Coordenar uma campanha presidencial não é uma tarefa fácil, mas para o presidente do DEM, a missão é o reflexo de uma aliança ideológica bem sucedida e consolidada ao longo dos anos entre democratas e PSDB. A minha escolha como coordenador nacional da campanha não se deveu a questões regionais, se deveu a necessidade de articulação por alguém que há meses vem trabalhando com o candidato Aécio na montagem de chapas harmônicas consistentes pelo Brasil inteiro. De norte a sul do país e especialmente no nordeste, a ideia é trabalhar em conjunto para mostrar a trajetória de sucesso do candidato Aécio Neves em todos os recantos do país. Um desafio que segundo o presidente do DEM será compartilhado com deputados e senadores da legenda. O nordeste está representado nas ideias do presidenciável Aécio Neves. A coordenação da campanha é a coordenação nacional. É norte, sul, leste e oeste. Claro que eu como nordestino vou procurar dar a cor do nordeste à campanha eleitoral, mas sem perder de vista a nacionalidade da campanha.